Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a utilidade da contatora, que foi mostrado no vídeo anterior, como construir uma contatora. Ela pode ser utilizada para ligar vários equipamentos, e eu vou demonstrar alguns aqui. Pode ser aqueles compressores de 12V, tem um compressor que é utilizado para usar pneu de bicicleta, pneu de carro, e pode ser utilizado também como backup na própria aquaponia. Basta colocar na ponta aqui do compressor a mangueirinha com a pedra porosa. Então ela pode ser usada como backup. No meu sistema lá eu não uso, porque eu já tenho a bombinha de 12V integrando todo o sistema e volta a recirculação total. Então isso aqui seria uma maneira de oxigenar ele também. É um backup de oxigenação. Pode ser ligado esse compressor de 12V, pode ser ligado também essas bombinhas aqui de oxigenação, utilizado muito em pescaria. Elas são bombinhas para continuar para oxigenar a isca. Então pode ser utilizado também para oxigenar o tanque. Eu utilizo ela apenas na pescaria, não utilizo o tanque. Mas a função aqui, a necessidade apenas de demonstrar que a contatora serve como uma chave. Pega apenas e liga o equipamento. Então eu vou estar demonstrando com isso também. Vou aproveitar e demonstrar como ligar essa bombinha manual que eu fiz. Essa bombinha caseira. Então eu vou estar aqui fazendo um vídeo como construir uma bombinha dessa. Fiz aqui apenas uma gambiarra para poder ligar ela e demonstrar que ela funciona. Quero aproveitar aqui e mostrar para vocês como transformar sua bombinha de oxigênio em uma bombinha de backup. Aqui pela capacidade de oxigenação é mais adequado para um aquário. Para aquaponia pode até ser utilizado, mas vai ter que usar duas ou três dessas ligadas em paralelo para poder fazer uma oxigenação mínima para não deixar seus peixes morrer. Então basta abrir a bombinha, ela tem as pilhas aqui e fazer uma ligação de dois fios nos dois terminais aqui da chavinha de liga-desliga. Se eu ligar aqui ela vai ligar. Então vou deixar a chave desligada, vou soldar dois fios, um em cada um dos terminais. Então ficou esses dois terminais aqui que se eu encostar eles ela vai ligar a bomba. Dá para ouvir o barulho dela funcionando. Vou até demonstrar com um copo com água aqui a oxigenação da bomba. Olha lá, saindo as bolinhas. A pedra porosa está quebrada aqui, eu estou fazendo tudo muito improvisado, apenas para demonstrar o funcionamento da contatora. Então eu vou fazer a ligação aqui também, não é a ligação definitiva, é apenas como demonstração e teste. Então, mostrei para vocês que basta encostar esses dois terminais, a bombinha liga. Agora, na contatora, já vou deixar ela na tomada aqui para vocês verem. Está ligada na tomada. Então ela vai estar com o circuito aberto, portanto não vai ligar quando eu colocar esses dois terminais de fio em qualquer uma das extremidades da contatora feita. Observe que a bomba está desligada, eu vou simular uma falta de energia aqui agora, retirando a contatora da tomada. Basta eu retirar ela aqui, e ela liga. Ou seja, quando acabar a energia, ela vai ligar a bomba. Voltou a energia, para. Eu peço desculpa aqui pelas ligações tudo improvisada. Isso aqui, como é a finalidade de apenas demonstrar, o que é que eu fiz? Peguei uma fonte de 12 volts, para simular uma bateria, o compressor de 12 volts e a contatora ligada na energia. O que é que eu fiz aqui para simular isso? Peguei a fiação que vem da fonte, em vez de ligar o fio positivo diretamente na bomba, no compressor, aliás, ele vem, passa pela contatora, é dividido aqui, ele entra aqui na contatora e ligo ele no positivo aqui do terminal do compressor. Então, quando eu retirar a contatora da tomada, que eu simulo uma queda de energia, vocês observem que o compressor vai ligar, ele faz bastante barulho. Voltou para a tomada, desliga. A intenção aqui é mostrar o uso da contatora e da bombinha. Eu fiz uma ligação totalmente improvisada aqui com o motorzinho de carrinho. Eu tirei duas engrenais para não rodar o restante. Não quis desmontar tudo. Fiz um furo nessa engrenagem, coloquei um parafuso e aqui fica um virabrequinho. Então, a bombinha vai para trás e para frente, funcionando como um sistema pneumático. Olha aí, funcionando. Como a contatora está fora da energia, é como se a energia estivesse acabado. Só está a fonte lá simulando. Pode ligar na pilha, bateria, qualquer ligação. Aqui a ligação é improvisada só com a fonte. Para estar demonstrando o funcionamento, tanto da bombinha caseira, como da contatora. Olha aí. Funcionando perfeitamente, pessoal.